Marcos Assustantes e o Guerrão do Atlântico! Foram três cruzamentos. Aí o desvio da primeira trave, um pouco antes dela, é do Marcos Assustante. Uma jogada que é antiga, bem antiga, que a Lê Santana treinava muito essa jogada. De um atacante desviar essa bola pra desmontar a defesa. Foi infeliz o Assustante, desviou. E aí não teve trabalho nenhum no Guerrão. Careceira profundo no gol e o Atlético empata o jogo aos 35 minutos do primeiro tempo na Arena da Baixada. Guerrão, camisa 7, 1 para a equipe do Atlético, 1 também. Para o Palmeiras. E como está perdendo o jogo, o Atlético bateu a falta ligeiríssimamente. já meteu bola pra quem correr. Puguerron. O Marcos, ó a bola, ó. Botou no chão e ligou o ataque. Há um primeiro desvio do Henrique. E ela ficou no meio ali do caminho. O Marcos chegou e fez o pênalti, Renato Marcília. Fez o pênalti. Fez o pênalti. Foi na bola, errou a bola, acertou o jogador, o pênalti foi bem marcado. E o cartão amarelo também foi bem aplicado. Não havia a chamada clara e manifesta a possibilidade de gol. Até porque tinha um jagueiro de Palmeiras já fazendo a cobertura na saída do Marcos. Então não era lance para cartão vermelho. Pênalti bem marcado, cartão amarelo bem aplicado. E o time do Atlético tem pênalti para cobrar. Um pênalti do Marcos no Guerrón. Vai pra cobrança o Marcinho. O Atlético pode empatar. Marcos no gol, Marcinho na bola. Gol! Marcinho do Atlético. Bateu firme, bateu forte. Pegou a bola, ele que pegou a braçadeira de capitão depois que o Pedro Santana foi expulso. Sabe que é um lance importantíssimo para o time. Bateu para o canto direito, para o fundo do gol. Marcinho, cabeça 10. O Atlético, o Panamense, empata o jogo. Marcinho faz o quarto gol dele no campeonato. Está tudo igual de novo. 2x2 no placar. Vamos ao passo a passo. Obrigado.